Música Durante três dias, Caxias do Sul se transformou na capital do blues. O maior festival do gênero na América Latina e um dos principais do planeta, em 2024, tomou conta do centro da cidade. O Clube Juvenil e a Rua Marques do Herval abraçaram o Mississippi Delta Blues Festival, que chega à 15ª edição, com oito palcos e mais de 50 atrações. O sonho que nasceu em 2008, na Estação Ferre, passou por duas edições pelo Parque da Festa da Uva e agora, pela primeira vez, desembarca aqui no coração da cidade. O objetivo é um só, contribuir com a revitalização do centro histórico por meio da música, da cultura e da gastronomia. O festival este ano traz a temática de Cleveland, uma homenagem à pequena cidade do estado do Mississippi, nos Estados Unidos, que é considerada um dos berços do blues. Isso porque é lá que está a Dock Reform, propriedade rural onde viviam e trabalhavam alguns dos primeiros cantores e tocadores de blues na virada do século XX. Foi lá também onde o estilo foi moldado pela transmissão de ensinamentos entre gerações de trabalhadores das plantações de algodão. A ligação entre Caxias e o estado americano vai além dos espetáculos. Desde 2020, Caxias do Sul é cidade irmã de Clarksdale, lar de muitos artistas, como Moody Waters, John Lee Hooker e Sunhouse, que deram forma ao gênero. A lei que firma a parceria entre os municípios propõe, sobretudo, uma aproximação cultural. Nós, da Secretaria da Cultura, além de nós sermos uns entusiastas da ocupação dos ambientes urbanos e de prédios históricos, ficamos muito felizes de celebrar mais uma vez o blues por aqui, sabendo que leva o nome de Caxias para o resto do país e de toda a América Latina. Com a vinda para o centro, a edição deste ano estreou dois palcos gratuitos na Praça Dante Alighieri, que permitiram aproximar ainda mais o evento da comunidade. Um deles é a tradicional casinha, que ficava originalmente na Estação Férrea e é o xodó do festival. É o Paul Monk Stage, palco inspirado em uma antiga cabana de 1963 no Mississipi, que funcionava como um bar para que os outros produtores de algodão pudessem tomar drinks e escutar blues. Olha, eu acho muito importante, ainda mais para trazer mais turistas para a cidade, né? Eu acho que o Caxias tem um grande potencial para isso também. E um evento dessa dimensão, né? Pelo que eu sei, eu acho que é um dos maiores da América Latina. Eu acho muito, muito legal. Eu acho muito importante também trazer essa confiança a nós, do público, né? Para que esteja algo mais gratuito mesmo para a gente poder participar. Nos três dias de festival, foram oito apresentações só neste palco. Artistas caxienses de outras cidades gaúchas do Rio de Janeiro e dos Estados Unidos. Gratuitamente, essa possibilidade de crescer na cultura, de mostrar que essa cidade também tem um coração, que ela já foi a sua capital aí da cultura e pode ser de novo ainda, né? Então, eu acho assim, ó, muito massa esse negócio, né? Um festival que une músicos de vários cantos do país e de vários estilos musicais. Eu participei, por exemplo, do primeiro Rock in Rio e com o Gilberto Gil, eu toquei nos maiores festivais de jazz e blues pelo mundo. Então, eu valorizo demais o Mississippi Delta Blues Festival, porque isso é nosso e é muito bem feito. E a outra novidade desse festival é um bar suspenso, que chega até 40 metros de altura do chão. E olha, essa vista privilegiada é só para alguns 12 pessoas, que ficam aqui em cima, 15 minutos. Já aqui no prédio do Clube Juvenil, um dos palcos mais inusitados é o Olde Kitchen. O nome já sugere onde estamos, na antiga cozinha do clube, que serviu milhares de pessoas por muitos anos. E hoje é o cenário para o maior festival de blues da América Latina. O formato ficou bem interessante, ficou diferente, vários ambientes e a cozinha ficou top. E não foi só a cozinha localizada no subsolo dos cinco andares de um dos prédios mais pomposos de Caxias do Sul, que recebeu muitas pessoas. Cada canto desse lugar histórico foi ocupado. Teve música, teve comida, teve exposição, teve até barbearia. E teve quem veio pela primeira vez. Estou curtindo bastante a primeira vez. Vim com a minha namorada, ela já tinha vindo outras vezes. E ela que está me apresentando o Mississippi aqui. Estar no centro faz parte para trazer pessoas como eu, que não saiu de Caxias, para conhecer mais a cidade. O Mississippi Delta Blues Festival é desses eventos que toda a família é convidada a curtir. Primeira vez o Gabriel no Mississippi. Eu e o marido, a gente já veio outras vezes. Ele veio para aprender a gostar de música boa desde cedo. Estar nesse festival, conhecido mundialmente, é a realização de um sonho para muitos profissionais. Hoje a gente estreia aqui no palco principal e para a gente estar sendo a realização de um sonho. A comemoração dos 15 anos do festival sendo, aqui no Clube Juvenil, também um outro local histórico. Está sendo incrível, maravilhoso, a energia. A 15ª edição do Mississippi vai ficar na história. Mais de 3 mil pessoas prestigiaram um blues mais acessível, para todos e cheio de novidades, que prometem estar aqui em 2025, nos dias 20, 21 e 22 de novembro, quando vamos conferir a 16ª edição do MDBF. A 15ª edição do Mississippi vai ficar na história. A 15ª edição dohof.